Esse é o DJ Ciborgue, as novinhas se assanham É o DJ Akazin Olha as piranha caindo na risa, passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe, nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo, olha a putinha e só perifurosa Olha no México os moleque doce, não se explode que nem terrorista A bandida passa, perde o telefone, índio te passa, abrindo a liga Olha nós tipo, valeu pra paixota, matando o esquema, valeu pro barulho Esse é o DJ Ciborgue, as novinhas se assanham É o DJ Akazin Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida, então Bum, 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 Esse é o DJ, esse foggy, as novinhas se açam É o DJ, é assim É o DJ, é assim